A oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que os dois homens que atropelaram e mataram o idoso devem ser julgados pelo tribunal do júri, uma vez que eles teriam, segundo entende o tribunal, agido com o chamado dolo eventual, que é o instituto jurídico, né? Que é quando o agente assume o risco de matar. É porque o acidente de trânsito tem essa polêmica, né? Se é considerado homicídio ou só um acidente de trânsito. Então a ideia do dolo eventual é isso. A pessoa assumiu a direção, através da negligência, da imperícia ou da imprudência, usando esse veículo como uma arma e levando pessoas para a morte. E aí entende assim, dolo eventual é isso. O caso foi registrado em uma via movimentada de Ipatinga no ano de 2014. Nossa, tem tempo isso. É, mas o processo anda. Para falar mais sobre esse assunto, vou chamar aqui a Gisele Ferreira. O processo é chamado marcha para a frente, Gisele. Às vezes a pessoa fala assim, caiu no esquecimento. Não caiu não. Foi em 2014 e você está trazendo a decisão nova do tribunal sobre esse caso. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem assiste a nossa programação. Olha só, este crime aconteceu em 2014, quando dois homens em uma moto fugiam da polícia, né? De uma perseguição policial. E nessa perseguição, um idoso de 74 anos de idade, ele foi atropelado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A dupla fugiu ainda sem prestar socorro e acabou sendo presa logo depois. E aí o caso foi parar na justiça. O Ministério Público entendeu que os dois agiram, que este homicídio, ele era para ser considerado doloso quando há intenção de matar. O Ministério Público entendeu que as duas pessoas, os dois fugitivos, eles assumiram o risco de morte quando fugiram da polícia e acabaram atropelando o idoso. A época dos fatos, a vara criminal daqui de Patinga entendeu o contrário, que era um homicídio culposo quando não há intenção de matar. O Ministério Público recorreu deste entendimento e a Câmara do Tribunal de Justiça, a Câmara Tribunal, agora deu um novo parecer. E entendeu sim que este caso deve ser levado a júri popular. Este caso será, o Tribunal do Júri ainda vai divulgar o dia deste julgamento. Então, estes dois homens aí que fugiram na morte e atropelaram estes 12 de 74 anos serão julgados pelo Tribunal do Júri pelo homicídio doloso. Nico. Obrigado, Gisele. Muito bem explicado. Naturalmente, tem um prazo para isso voltar para a primeira instância, que é a origem do processo, que é a empatida. E aí a vara criminal específica vai encaminhar para o Tribunal do Júri. Há locais em que existe uma vara específica no Tribunal do Júri, né? Mas onde não tem aquela vara criminal que vai dar, por exemplo, são três. Primeira, segunda e terceira. Ela vai encaminhar, fazer o edital, convocar os jurados. E aí tem essa sessão onde o povo julga. Muito bem. Agora... Obrigado.